Aê, Norte Neto, lançando só som de vagabundo É o DJ Watilas 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 Não sei se você vai aguentar tanta felicidade É que é É muita luxo É muito estendação Eu mostro a minha fúria Elas ficam em sandecida e é mudado Ela não cuida Cadê o bruxo que só quer curtir Eu invisto no prazer Na produção de rock É muita bandida É um navegador só Vamos no chá Vai ser velho É a ocitação demais Muita loucura Vem pro meu mundo Vai começar a luz Eu sou de vagabundo É aquela fada Você vai ver É madeirada Até o ato Eu sou de vagabundo Eu sou de vagabundo Eu gosto Você pode é bem É devagar Eu faço e é do mal Quando eu cheguei foi na balada E cheguei falando estrangeiro A pretinha me olhou E ato Co-pa no preto Fo-ca de novo Fo-ca-no preto Co-pa de novo Fo-ca-no branco Fo-ca-no branco Fo-ca- de novo Vai Fo-ca-de-no-vo 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 É muita bandida pra arrumar Pegado só Vamos no chá Vai ser melhor É ostentação demais Muita loucura Vem pro meu mundo Vai começar a roubar